Olá, hoje falaremos sobre as integrações da Repom durante a abertura da viagem. Vamos utilizar a viagem de entrega rodoviária como exemplo, mas a integração está presente em todas as viagens, a de coleta e a de transferência também. Vamos consultar as viagens que estão agora no sistema da Repom, para que possamos acompanhar durante o processo os reflexos da integração. Agora vamos incluir a nossa viagem. Devemos selecionar uma rota que já possua roteiro na Repom. Vamos consultar aqui o cadastro e verificar como podemos consultar quais rotas possuem roteiro, vendo esta que eu já cadastrei previamente. Música Música Vamos agora acessar o complemento da viagem, onde são indicados veículo, operadora e demais informações. Começamos pela operadora, e vamos selecionar um veículo previamente cadastrado. Música Neste momento, o cálculo do pedágio já é realizado pela operadora, baseado na quantidade de eixos, e podemos ver aqui o valor total do pedágio calculado. Música Vemos aqui também o percentual de adiantamento, que veio do contrato do fornecedor, mas pode ser digitado também. E este é o campo que mostrará o número do contrato na Repom após a integração. Agora vamos olhar o motorista da viagem. Associado ao veículo que eu selecionei, já existia um motorista, também com o seu cartão cadastrado. Música Os campos a seguir não valem para a operadora Repom, que utiliza a quantidade de saques e condições comerciais diferentes dessas, que são utilizadas por outra operadora. Antes de confirmarmos, vamos verificar a comunicação com a operadora até este momento. Aqui o arquivo que eu solicitei o valor do roteiro para o pedágio, e na sequência, o valor do pedágio retornado pela operadora. Música Vamos confirmar no site da operadora, pois não houve nenhuma ação de inclusão de contrato. Música Ao confirmar o complemento, iremos validar junto à operadora a combinação de veículo, motorista e roteiro. Vamos observar no log a comunicação com a operadora durante este processo de validação. Música No site da operadora não houve nenhuma alteração, pois apenas foram executadas validações até o momento. Música A confirmação da abertura da viagem, a validação junto à operadora de frota novamente. Música Observe que na gravação da viagem, são enviados o cadastro do motorista, do veículo e do fornecedor para a operadora. Música Vamos agora alterar a viagem e ver os efeitos na integração. Vamos alterar o número do cartão do motorista. Provocando assim, um erro durante a validação. Música Temos aqui o erro apresentado pela operadora com seu respectivo código. Você pode acionar o suporte da operadora, quando houverem dúvidas quanto à mensagem. Vamos agora colocar o número correto e confirmar a alteração da viagem. Música Como fizemos apenas validações. Nenhuma alteração no site da operadora, ou seja, nenhum contrato foi incluído. Música Isso é tudo. Obrigado. Música 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 Música